Jovens do sétimo ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que todos estejam bem. Hoje a nossa proposta é fazer a correção da atividade. Nós somos a Cooperativa Educação de Uma Nova Vida. E esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Então, vamos começar a correção aí da nossa atividade. O quadro ao lado apresenta a quantidade de bolinhas de gude de quatro colegas separados por um grupo. Então, determine a razão entre as bolinhas de gude azuis e as bolinhas de gude verde. Então, primeiro é as azuis, é o antecedente. E depois as verde, consequente. Depois explique com suas palavras o significado de cada uma das razões que você obteve. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro para o Edson. Quantas azuis ele tem? Oito. Quantas vezes? Doze. Então, vou botar oito sobre doze. Alunos eficientes, interessados, aplicados, altamente esforçados e dedicados que vocês são, sabem que dá para simplificar muito bem. Então, dá para simplificar aí por quatro. Ora, oito dividido por quatro dá dois e doze dividido por quatro dá três. Olha só, pessoal, o que significa isso aqui? Ele está dizendo que a cada três bolas verdes, ele tem um total de duas bolas azuis. A cada três verdes, ele tem duas azuis. Certo? Então, se ele separasse aí as quantidades de verdes e azuis, a cada três que ele separasse das verdes, ele teria duas azuis. Ok? Bacana? Próximo. Quem é o próximo? É o Alex. O Alex tem quinze azuis e seis verdes. Então, quinze sobre seis. Isso mesmo. Alunos interessados, aplicados, altamente esforçados e dedicados que vocês são, sabem que dá para simplificar. Então, simplificando aí por três, quinze dividido por três dá cinco, seis dividido por três dá dois, cinco, meio. O que ele está dizendo aqui? Que a cada duas bolas verdes, ele tem cinco azuis. Então, o Alex tem uma quantidade maior de bolas azuis do que verde. Vamos lá. Eduardo. Eduardo tem sete azuis e nove verdes. Então, sete números. Infelizmente, pessoal, não tem nenhum número aí que dá para simplificar o sete e o nove. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o Eduardo, a cada nove bolas verdes, ele tem sete azuis. É a única coisa que dá para fazer. Ok? E, finalmente, o jovem Tiago. Tiago tem dezesseis azuis e dez verdes. Então, dezesseis sobre dez. Simplifica, alunos interessados e esforçados que vocês são, simplifica por chu. Dezesseis dividido por chu, oito. Dezesseis dividido por chu, oito. Cinco, oito, quintos. Ele está dizendo o quê? Que a cada cinco bolas verdes, ele tem oito azuis. Então, você poderia relatar que a cada tanto de bolas verdes, eu tenho uma quantidade de azuis. No primeiro caso, três, a cada três verdes, eu tenho duas azuis. No segundo caso, a cada duas verdes, eu tenho cinco azuis. No terceiro caso, a cada nove verdes, eu tenho sete azuis. E o quinto, quarto e último caso, a cada cinco verdes, eu tenho oito azuis. Só isso, pessoal. Certo? Valeu? Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Olha só. Assinare os itens em que as razões apresentadas são inversas. Olha só, pessoal. O que é inversamente proporcional? É quando você troca essa ordem, certo? Para você trocar a ordem, o numerador vai para arriba e o denominador vai para baixo. Isso mesmo. Então, você tem aí essa inversão. Olha só. Eu tenho cinco nonos. O nove foi para cima e o cinco foi para baixo. Então, essa aqui é uma razão inversa. O interessante é, pessoal, que se você multiplicar duas frações inversas, você vai encontrar o resultado 1. Se você quiser experimentar aí, pode testar aí. Você vai encontrar 1. Então, a letra A é inversamente proporcional. Porque trocou a ordem. Ora, quatro. Aqui é dois. Aqui é sete. E aqui é cinco. Totalmente diferente, pessoal. Não tem nada a ver uma com a outra. Então, eu não posso dizer que elas são inversas. O oito até que foi. Mas, aqui é um e aqui é onze. Esses dois números são diferentes. Então, se é diferente, deixa para lá. Dez, dez, sete, sete. Ó, esse daí sim, né? Trocou a ordem, então, inversamente proporcional. Pessoal, cuidado com a letra E. Por quê? Porque a primeira fração, ela não está simplificada, viu? Ela não está simplificada. Então, eu tenho que simplificar essa fração para verificar se ela é ou não inversa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a calculação dezesseis doze avos. Dá para simplificar? Dá para o seu por quatro? Por quatro, isso mesmo. Então, dividindo dezesseis por quatro, dá quatro. Doze por quatro, dá três. Olha só, pessoal. O três em cima, o três embaixo. O quatro embaixo, os quatro em cima. Então, inversamente proporcional. A letra E, inversamente proporcional. Olha só, na letra F, eu também tenho essa fração aqui que não está simplificada. E dá para simplificar. Então, eu tenho que simplificar primeiro. Dá por dois, né? Quatro dividido por dois, dá dois. E seis dividido por dois, dá três. Se você olhar dois, dois, três, três, são iguais. Então, elas não são inversamente proporcional, pessoal. Por quê? Porque não trocou a ordem. Só é inversamente proporcional se trocar a ordem. Bacana? Beleza? Então, essas aí são equivalentes, são iguais. Terceira questão, calcule a densidade de cada cubo, o plástico, o PET e o gelo. Então, a massa e a arestazinha aí. Olha, pessoal. Como é que eu calculo o volume de um cubo? Isso mesmo. Basta eu pegar a aresta e elevar o cubo. Ou então, pegar comprimento, largura e altura. Como comprimento, largura e altura são as mesmas, então, basta eu pegar esse valor aí, ó. Volume vai ser dois elevado a três. Dois elevado a três, dois, V2, quatro, V2, oito. Então, o volume aí seria a massa sobre o volume. A massa é quanto? Dez vírgula oito, ó. Dez vírgula oito. E o volume eu acabei de descobrir que é oito. Então, dividindo dez vírgula oito por oito, eu vou encontrar uma densidade de um vírgula trinta e cinco gramas por centímetro cubo. Ó, pessoal, a aresta é a mesma, né? Então, se a aresta é a mesma, o volume também é o mesmo. Só que a massa desse gelo é de sete ponto trinta e seis. Então, eu vou pegar sete ponto trinta e seis e dividir por oito. Dividindo aí sete ponto trinta e seis por oito, eu vou encontrar zero vírgula noventa e dois gramas por centímetros cubos. Certo? Aí ele vem com essa suposição aqui, ó. Qual desses cubos vai afundar se for colocado em um recipiente com água? Justifique sua resposta. Vamos lá, pessoal. Olha só. Para aqueles que não sabem, a densidade da água é um grama por centímetro cubo. Tinha um programa do Bubu Liberato, em que ele perguntava para as pessoas se afundavam ou não afundavam. Vai depender da densidade, pessoal. Se a densidade do objeto é maior do que a densidade da água, então ele vai para o fundo. Caso contrário, a densidade for menor do que a da água, ele flutua. Certo? Então, a densidade da água é um grama por centímetro cubo. Consequentemente, o cubo de plástico PET, ele vai afundar. Por quê? Porque a densidade dele é 1,35, que é maior do que 1. Já o gelo, ele não vai afundar. Por quê? Porque a densidade dele é menor do que a água. Então, tudo que tiver densidade maior afunda, tudo que tiver densidade menor flutua. Então, o cubo que vai afundar é o cubo de plástico PET, pois a sua densidade é maior do que 1 grama por centímetro cúbico, que é a densidade da água. Beleza? Pode perguntar aí à tia Sulamita e eu entendo de densidade. Quarta questão. Essa é do Enem e do Inep. Então, nós tivemos aí, já tivemos um bom resultado aí de DEB. Então, essas questões são boas para você refletir. Então, no Monte de Cerro Amazônia, no deserto do Atacama, do Chile, fica lá o maior telescópio de superfície terrestre. O telescópio europeu é extremamente grande. É o EELT. O EELT terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro. Então, pessoal, é 42 metros de diâmetro. Então, é um mega espelho. O maior olho do mundo voltado para o céu. Então, ele é o maior olho do mundo voltado para o céu. Então, ao ler esse texto em sala de aula, uma professora fez a suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros. Qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano suposto pela professora e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado? Olha, pessoal, aqui está em metro. Então, você tem que transformar para centímetro. Viu? Como é que eu transformo de metro para centímetro? É só lembrar, decímetro e centímetro. Então, duas casas, então, multiplico por 100. Multiplicando 42 vezes 100, eu vou ter o quê? Isso mesmo. 4.200 centímetros. Então, 42 metros de diâmetro corresponde a 4.200 centímetros. Beleza. Agora, eu vou pegar o olho humano sobre o olho do telescópio. Então, 2,1 sobre 4.200. Alunos eficientes, interessados, aplicados, altamente esforçados e dedicados que vocês são sabem que dá para simplificar. Então, vou dividir logo por 2,1. 2,1 dividido por 2,1. Isso mesmo dá 1. 42. Esqueça essa vírgula aí. Imagine que ela não tivesse aí. 21 mais 21 dá 42, pessoal. Então, é duas vezes, né? Duas vezes. Como tem a vírgula, então, você acrescenta mais um zero. Então, vai ficar 2.000 o resultado. Então, isso quer dizer o quê? Que 2.000 centímetros, 2.000 centímetros, do espelho, corresponde a 1 centímetro do nosso olho. Então, o cara é gigantesco, né? 2.000 vezes maior do que o olho humano. Bacana? Beleza? Então, vamos lá. Ó, alternativa correta aí. Letra E. 1 sobre 2.000. Lembre que eu posso colocar dessa forma, na forma de razão, ou na forma de divisão, ok? Pode colocar de qualquer um, mas do jeito que está correto. Prosseguindo aí, faça uma estimativa e determine a densidade demográfica de cada município, relacionando-o com os itens. Para isso, escreva a letra do item correspondente. Então, pessoal, ele quer essas regiões aqui, ó. Região A. Eu vou pegar essa população aqui, ó. E dividir pela área. Lembre que densidade demográfica é população sobre área. Então, eu vou colocar aí uma talhazinha aí para a gente fazer os cálculos aí. Então, eu pego, né, 33.822 e divido por 6.240,9. Ao dividir isso aí, pessoal, você vai encontrar uma densidade de 5,4 habitantes por quilômetro quadrado. Isso quer dizer o quê? Que a cada quilômetro quadrado eu tenho 5 pessoas e um cadastro. 5, em média, 5 pessoas, certo? Então, onde é que tem isso? Ó, aqui, né? Então, letra A. Vamos lá. Agora, eu vou pegar a região B. A região B é essa daqui, ó. A região B é essa. Então, vamos lá. Vou apagar aqui e vou fazer a segunda relação. 2.928 dividido por 4.882,9. Então, ao dividir, eu vou ter uma densidade de 0,6. A cada quilômetro, eu tenho menos de uma pessoa, certo? Então, a região centro-oeste aí, ó. Ele tem menos de uma pessoa a cada quilômetro quadrado. Então, onde é que tem isso? Aqui, ó. Então, aqui é o B. C. C é esse valor aí. Eu vou apagar agora. E vamos lá para calcular o outro. 86.967 dividido por 336,7. Ao dividir aí, ó. Eu vou ter uma densidade grande, pessoal. O Nordeste, ele tem cerca de 258 pessoas por cada quilômetro quadrado. Olha a diferença. Aqui, eu não tinha, não tem nenhuma pessoa ainda por quilômetro quadrado. Já no Nordeste, são 258 pessoas para cada quilômetro quadrado. Então, muita gente, né? Então, onde é que tem isso? Aqui, ó. Então, marque aí a letra C. Vou apagar de novo. E agora, vamos para a região D. D aí, ó. 458.673 dividido por 35,2. Olha só, pessoal. A área aqui é pequena demais, né? Então, quando eu dividir aí, olha só. Olha só que número lindo. 13.030 pessoas, aproximadamente, por cada quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica aí na região do Sudeste é extremamente gente por quilômetro quadrado. Então, tem gente, 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 gente. 13.030 pessoas, em média, para cada quilômetro. Então, onde é que tem isso? Ó. Então, letra D. Resta agora a outra, mas vamos fazer o cálculo aí, né? Vamos apagar aqui. Vamos fazer o cálculo. Então, 209.804 dividido por 151,1. Então, a região sul, né? Então, onde o frio bate. Então, aí também vai ser muita gente, né? É menor do que a região do Sudeste, mas é considerável, né? 1.388 pessoas para cada quilômetro quadrado. Então, essa é a letra E. Ok? Só era isso, pessoal. Fácil demais, né? Divide a quantidade de habitantes pela área. E aí você tem a densidade, tem a maior, aquela rápida. Responda as perguntas de Hermes. Na razão A sobre B igual a 0,3, que número é maior? A ou B? Olha só, pessoal. Vamos lá. A ou B. Esse 0,3 eu posso escrever na forma de fração, não posso? Posso. Lembre que ele é um decimal exato. Escreve o número sem a vírgula, coloca o 1 embaixo, conta quantos números tem depois da vírgula, a quantidade de números depois da vírgula é a quantidade de zeros. Então, vai ficar 3, 1, só um número e só um zero. Então, 3 sobre 10. 10. Olhe para cá, pessoal. O A corresponde ao 3 e o B corresponde ao 10. Então, quem é maior? O A ou o B? O B, logicamente. Certo? Então, e agora, e a razão B sobre A, que é 3,33333? Então, vamos lá. Então, vamos lá. B sobre A, né? Então, junta a parte não periódica, que é o 3, com a parte periódica, que também é o 3, menos a abunão periódica, que é o 3. Então, vai ficar 33 menos 3 sobre 9. Quanto é 33 menos 3? Isso mesmo. Então, 30 sobre 9. Alunos eficientes, interessados, aplicados, altamente esforçados e dedicados que vocês são, sabem que dá para simplificar por 3. 30 dividido por 3 dá 10. 9 dividido por 3 dá 3. Então, 10 terço. Olha só, pessoal. Compare agora. B é 10, A é 3. Ah, professor, o B está em cima. Então, quem é o maior? 10. Então, o que significa que tanto em uma quanto em outra, o B é maior? Então, em ambas, o B é maior. Olha só. A engrenagem A tem 20 dentes. Então, a maior zona tem 20 dentes. E a engrenagem B tem 16 dentes. Ambas giram no sentido indicado. Certo? Essa daqui vai para cá e essa vai para cá. Certo? Determine a quantidade de giros da engrenagem A após uma volta completa da engrenagem B. Então, pessoal, a engrenagem B vai sair daqui, aí ela vai, 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 até chegar nesse mesmo ponto. Olha, pessoal. Se a engrenagem A tem mais dentes do que a engrenagem B, consequentemente, ela vai dar menos de uma volta, né? Então, o que eu faço? Eu coloco a quantidade de dentes da engrenagem B sobre a quantidade de dentes da engrenagem A. Olha, se eu dividir aí 16 por 20, dá 0,8. Isso quer dizer o quê? Que ele ainda não completou uma volta completa. Então, está faltando dois décimos ainda para ele fazer a comparação ou dar a volta completa. Então, no caso aí, ele não tem dado uma volta completa, ele tem dado 0,8, certo? Então, a engrenagem A terá dado 0,8 de volta após uma volta completa da engrenagem B. Bacana? Vamos ver a posição dessa engrenagem. Em que posição a marcação da engrenagem B estará uma volta completa da engrenagem A? Então, quem vai dar uma volta completa agora é a engrenagem A, certo? Ela vai partir daqui, pessoal. Aí, ela vai, 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 vai até chegar aqui. O que ele quer saber? Ele quer saber quantos esse daqui tem dado, certo? Então, agora é o contrário. Eu vou pegar a quantidade de dentes de A sobre a quantidade de dentes de B. Então, vai ficar 20 sobre 16. Se eu dividir 20 por 16, vai dar 1,25. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que a engrenagem B tem dado uma volta mais 0,25. Ora, 0,25, pense no dinheiro. 1 real. 1 real são quantas moedas de 25 centavos? Aí, perfeito. 4 moedas, né? Então, 0,25 é como se eu pegasse o 1 e dividisse ele em 4 partes. Então, dividindo ele em 4 partes. Então, fatiando aí, dentro da pizza aí pequena, dividindo em 4 pedaços. Então, ó, pessoal. Ele tem andado, ó. O B está aqui. Ele vai ter dado uma volta completa, certo? Para aqui. Mais 25. Mais 1 quarto, ó. Mais 1 quarto de volta. Então, ele vai andar até aqui, ó. Então, quem está para cima aí, ó. Perfeito, ó. Então, a 4. Então, a engrenagem B terá dado 1,25 volta após uma volta completa de A. Então, a quarta posição, essa é a correta. Letra C. Em que posição a marcação da engrenagem A estará após 2,5 voltas completas da engrenagem B? De novo, pessoal. Eu vou pegar. Eu já sei que é 0,8. Mas eu vou escrever na forma de fração. 16 sobre 20. Porque ele quer de B para A. O que eu vou fazer? São duas voltas e meia. Então, eu vou multiplicar por 2,5. Não tem denominador, bota 1. 16 vezes 2,5 dá 40. 40 dividido por 20 dá 2. Então, quer dizer que a engrenagem A tem dado duas voltas completas. Duas voltas completas. Consequentemente, a posição que ele iniciou é a mesma posição em que ele vai parar. Ele não iniciou nessa posição, então vai para essa posição, pessoal. Vai ter dado voltas completas. Certo? Após quantas voltas completas da engrenagem A, as marcações de ambas estarão novamente juntas na posição inicial. Nesse caso, quantas voltas a engrenagem B terá dado? Pessoal, é só você tirar o MMC de 16 e de 20. Que aí você vai ter sabendo quantas voltas cada um vai dar. Então, vamos aí separar esse espaço aí. Então, eu vou pegar o número 16 e o número 20. E decompor por 2, isso mesmo. 16 dividido por 2, 8. 20 dividido por 2, 10. Ainda dá por 2, professor. Então, 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Ainda dá por 2, professor. 4 dividido por 2, 2. 5 não dá para dividir, professor. O que eu faço? Repete. Por 2 ainda. 2 dividido por 2 dá 1. 5 não dá, professor. Então, repete. Agora, só dá por 5. Então, 1. Repete. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto, pessoal. O que eu faço agora? Agora, eu multiplico esses números que estão aí para me saber qual é o resultado. Qual é o MMC? 2 vezes 2? 4. Muito bem. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 2? 16. 16 vezes 5? Perfeito, pessoal. 80. Ora, se a engrenagem A tem 20 dentes e ela vai ter que andar 80, Então, qual o número que eu multiplico por 20 para dar 80? Perfeito, ó. Então, a engrenagem A vai ser 20 vezes 4 para dar 80. Então, ela vai ter dado 4 voltas. Já a engrenagem B, qual o número que eu multiplico por 16 para dar 80? Ó, nós acabamos de fazer. Qual o número? 5. Então, 16 vezes 5 dá 80. Então, a engrenagem B tem dado 5 voltas. Ok? Pessoal, essa era a correção. Espero aí que vocês tenham gostado. Brincar com proporção, certo? Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti